Esse salve que vai pros moços, pros vagabundo que me apoiam Pros mano que trincou, que fechou nas piores horas, mesmo no X tava lá Mesmo atrás das grade aí ladrão, jamais vou abandonar No abrir da galeria, o pobre louco bate forte Ideia de bandido, pilantra não se envolve, da noroeste a sul Tá tudo dominado, o clima é de tensão Pros irmão que tão trancado, muita força é o que eu trago Achei pros verdadeiro, trindade quebra responsa os irmão Levo no peito, GTA, China, Becão, Gordin, Tripa, Canário Osama, Maranhão, Tijão, Androide no ato B13, Dente, Camelo, Sócama e Casa e Treinado Travei essa daqui só pra ficar registrado Pobre louco dos cangaço, que portas para falo Mas se preciso for, nós gata até de punhal Muita paz pra geral, justiça ao nosso povo Canto por liberdade, racista eu quero é morto Rap é a cara do mais fraco, alvo fácil da polícia Menor apetitoso de nove, também na lisa Hoje membro da família, líder de facção Controle da área na organização Muita fé, sangue bom, pois o meu Deus nunca dorme O mesmo que criou sempre me livrou da morte Na Bahia o time é forte, só guerrilheiro na ação Coroa meu mano, Buda até o time agota ladrão Ligo bala na função sem exceção Um forte abraço salve, é nóis por nós Pobre louco e eu te mato Salve salve família pobre louco Forte, leal e sincera abraço da parte do irmão B13 Esse salve vai pro galinha e pro chifu Jamais serão esquecidos Que Deus tenha vocês em um bom lugar Tá no coração, até a última conta de sangue E em genera, que Deus venha em sempre abençoar você Irmão, o sentimento é de gratidão Por nunca ter esquecido da família Paz, justiça e liberdade Para todos os irmãos que estão privados E até que ele mordei na mesma medida, na mesma batida Irmãozão É nóis B13, satisfação De ficar pobre louco, te mata um ladrão O salve tá registrado a voz Vem da família, Goiás tá palmeado Salveu o tambor gira Os moleque apetitoso na mesma medida Tamo junto, passa nada, salve a organização O salve tá registrado a voz Vem da família, Goiás tá palmeado Salveu o tambor gira Os moleque apetitoso na mesma medida Tamo junto, passa nada, salve a organização Salve, vai chegar é dentro e fora vagabundo Sou mais um pobre louco condenado pelo mundo Tá tudo pronto pra ação Bico de PT carregada Vamos invadir o banco Se fica e sair trocando no danado Engurubi, endoidou Porro, chicote, estralou Carlos Pernas, que Deus o tem Infelizmente, nos deixou E aí Xingu, galinha, tá eternizado É tenso, não é paizão O crime cobra bem caro Aqui é bala na cara Pra que ramelar na missão Papé reto, não faz curva Na rua e na deteção É no abrida amarela Que o bagulho fica louco Se for pisão, vai na lata Se não quiser sair morto Lealdade, respeito aqui vale ouro E aí Lampardia, abadia Vá tá só monstro nervoso Aqui não temos escolha Só uma opção Ou vai pro corre Ou então morre de fome ladrão Nas antigas batia de frente Com os capitão do mato Hoje nada mudou Agora é verme fardado Pra defender a quebrada Os menor tão tudo se armando E nas biqueiros vapor Tão se organizando Mascote, ultimato Sou mais um bicho solto Conexão a milhão Não é nós família pobre louco Então relaxa, acelera Que tudo vai se acertar O bando é pra pôr na boca Pro safado não gritar E vou fazendo a minha Sem derrubar ninguém Aí jamais vou me vender Tio pelas notas de cem Pediu, tá carimbado É pra favela, meu caro Sem exceção, tamo junto O salve tá registrado O salve tá registrado A voz vem da família Goiás tá palmeado Salveu, tambo girar Os moleque apetitoso Na mesma medida Jão, tamo junto Passa nada Salve a organização O salve tá registrado A voz vem da família Goiás tá palmeado Salveu, tambo girar Os moleque apetitoso Na mesma medida Jão, tamo junto Passa nada Salve a organização Salveu, tambo girar Salveu, tambo girar Salveu, tambo girar Salveu, tambo girar